Estima, rapaz, rapaz, olha o teu emprego dele, olha o teu emprego dele, olha o teu emprego dele, olha o seu emprego dele, não é todo mundo que o menino do peito não, caralho, pensa que é só assim, né, teve um cara que morava aqui em Salvador, é, meu amigo, o Zafai ia desistir do história porque o história ia acabar na maconha, né, velho, eu não ia acabar nada, eu não aguentava comunista, só isso, velho, mas sempre gostei de dar aula, assim, de, sabe, de, assim, eu vi, eu imagino as suas aulas no colégio, Não é que o Alexandre do Gander, ele ia chupar rapinto, e os caras chegou lá e matou ele, porque ele chupava, é, é, é verdade, é, mas porra, você, você vai chegar na escola, a diretora vai ver a sua aula inicial, e vai ver, não, o cara chupava pomba, e chegar ali e venenava o outro cara, e que ele chupava o outro cara, o cara chupava pomba, porra, o que que eu posso fazer, vou ficar mentindo, a história é a história, tá lá, a história, e depois ele me chama de fofoqueiro, a história nada mais é do que uma grande fofoca, é você falando da vida dos outros, eu tô errado, Tchau, 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 tchau.